A Hyundai comemora os números do SUV Creta em agosto. O modelo liderou no segmento e é o nono carro mais vendido no país. Vamos ver? Música O SUV compacto Hyundai Creta somou em agosto cerca de 6.600 unidades vendidas segundo dados preliminares da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Música O expressivo volume garantiu a liderança entre todos os SUVs e a nona posição na lista geral dos 10 carros mais vendidos. Esta é a primeira vez que o modelo supera 6 mil emplacamentos em um único mês. Música Segundo a Hyundai, agosto foi o melhor mês em vendas para o Creta desde seu lançamento em janeiro de 2017. Isso ocorre logo após sua primeira renovação. Todas as unidades foram comercializadas pela rede de concessionárias para clientes finais, sem vendas para locadoras, taxistas ou frotistas, o que é motivo de destaque. Música No acumulado do ano, de janeiro a agosto, o Creta figura na segunda posição do ranking de SUVs compactos, com pouco mais de 36 mil unidades comercializadas. Em 2018, o utilitário compacto da Hyundai fechou o ano na liderança do segmento, com quase 50 mil veículos registrados e participação de mercado da ordem de cerca de 14%. O recorde de vendas é atingido logo após a renovação do Hyundai Creta, que acaba de chegar à linha 2020. Entre as principais novidades estão grade frontal e para-choques redesenhados, conjunto óptico dianteiro e traseiro em LED atualizado, e novas rodas de liga leve de 17 polegadas com acabamento diamantado. Destaque para itens de tecnologia e conforto inéditos no segmento, como o carregador de celular sem fio e a já conhecida chave presencial em forma de pulseira, que se somam aos generosos espaços interno e porta-malas. Música 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 Música